É que eu sou uma louqueira É que eu sou uma louqueira E de qualquer forma não me esqueço de pedir por gentileza Desporta da minha vida que eu não tô de brincadeira E motivação Seja pé no chão e não se perca não Seja pé no chão e não se perca não Seja pé no chão e não se perca não Hoje eu vou de bubu Amanhã de doze molas O drag da meia até tá chegando Pra essa noite temos vários planos O verde do bom, uma conversa boa Não tem coisa melhor de sentir conexão É que eu sou uma louqueira E de qualquer forma não me esqueço de pedir por gentileza Desporta da minha vida que eu não tô de brincadeira E motivação Seja pé no chão e não se perca não Seja pé no chão e não se perca não Seja pé no chão e não se perca não É que eu sou uma louqueira E de qualquer forma não me esqueço de pedir por gentileza Desporta da minha vida que eu não tô de brincadeira E motivação Seja pé no chão e não se perca não Seja pé no chão e não se perca não Seja pé no chão e não se perca não Hoje eu vou de bubu Amanhã de doze molas O drag da meia até tá chegando Pra essa noite temos vários planos Um verde do bom Uma conversa boa Não tem coisa melhor de sentir conexão Não tem coisa melhor de sentir conexão É que eu sou uma louqueira E de qualquer forma não me esqueço de pedir por gentileza Desporta da minha vida que eu não tô de brincadeira E motivação Seja pé no chão e não se perca não Seja pé no chão e não se perca não Seja pé no chão e não se perca não Diretamente Resposta da faca É o Soares do Beach Só existe Não, não É que eu sou uma louqueira Diretamente Resposta da faca Resposta da minha vida que eu não tô de brincadeira É que eu sou uma louqueira E de qualquer forma não me esqueço de pedir por gentileza Resposta da minha vida que eu não tô de brincadeira